Boa noite, seu presidente, boa noite, vereadora, vereadores, boa noite à comunidade que nos acompanha na Galeria da Casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, dá uma boa noite especial aqui ao amigo Miranda, ao amigo Gossi, que está aí também, né? Vem conhecer a Casa Legislativa hoje, o amigo João, que fazia tempo que a gente não falava, o Fernando, que está aí, e também aos moradores da Adriano Schaeffer e comerciantes lá da Rodrigues Alves, da Praça Gilberto Colsani, próximo ao terminal. Parece que eu e o Lima conversamos, mas não conversamos. Hoje o assunto que eu vou trazer à tona aqui também é a questão dos moradores de rua. Só que eu vou mais a fundo, vereador Lima, em função do que acontece no dia. Ali foi uma ação espetacular, que é feita com as pessoas que necessitam, sim, de um apoio dessas instituições, mas o dia a dia hoje, aquelas pessoas que não querem se recuperar, que não aceitam essa visita, eu quero passar um vídeo aqui, para que a comunidade entenda. Junto ao vídeo vai ter os áudios já dos moradores que vêm nos procurando há algum tempo já, na região central, principalmente ali em frente ao terminal, o que vem acontecendo ali, e não de hoje, há muito tempo. Então eu vou passar o vídeo para que todos tenham conhecimento, com áudio, e o áudio dos moradores falando o que tem acontecido ali no dia a dia, na volta deles. Cláudio, pode passar. Na frente da minha empresa aqui, no mínimo, quatro a seis, às vezes até oito mendigos aqui dormindo na frente do meu estabelecimento. Quando eu chego de manhã cedo para trabalhar, é cocô de cachorro, eles mijam no canto aqui da loja, é sujeira. Eu queria saber do poder público e o que vai ser feito para melhorar isso aí, para resolver, porque já me disseram que iam resolver isso aqui e até hoje não resolveram nada disso aí. Está sempre a mesma desorganização aqui na rua. A gente está trabalhando, eles entram na loja pedindo dinheiro para comprar comida e acabando nem é para drogas, essas coisas, e se a gente não dá ainda eles ameaçam e ficam derrubando as coisas ainda da loja. Eu tenho dois estabelecimentos aqui na Adriano Schaeffer. Esse pessoal que está na rua, eles incomodam a gente demais, muito, muita perturbação. Eles vêm aqui pedir dinheiro. Se a gente não dá dinheiro, eles ameaçam a gente, falam palavras de baixo calão para a gente, para cliente que está aqui com a gente, nossos clientes também, eles falam um monte de bobagem de baixo calão, porque o pessoal não dá dinheiro para eles. Entram dentro de um dos meus estabelecimentos, entraram lá dentro para dormir uma noite lá, fizeram uma arruaça, fizeram nojeira lá dentro do estacionamento, porque no outro dia a gente tem tudo que está limpando, pedindo para o pessoal ter mais calma, porque o cliente chega de manhã, eles estavam lá dormindo, com aquela sujeira toda. É bem complicada a situação aqui para nós. Espero que as autoridades, a pessoa aí já dê um auxílio para a gente. Eu tenho um restaurante em frente ao terminal, estou recebendo diversas ameaças diariamente, inclusive eles chegam a entrarem dentro do restaurante pedindo alimentação, pedindo nas mesas aos clientes, já fui ameaçado de morte aqui dentro, estão falando que vão colocar fogo no meu restaurante e todo dia está acontecendo isso. Boa tarde, meu nome é Maurício, sou da Sapataria Central, tenho um estabelecimento comercial na frente da praça, perto da ponta Arthur Schleser, e os moradores de rua ali, eu não tenho nada contra eles, não tenho nada contra ninguém, contanto que eles fiquem no lugar deles e eu no meu. O meu problema aqui é que eles estão incomodando aqui no meu estabelecimento comercial. Toda hora estão pedindo dinheiro, toda hora estão brigando, vêm aqui para dentro do meu estabelecimento comercial, e estão atrapalhando o meu negócio aqui. Está ficando insuportável, já liguei para a Brigada Militar, de vez em quando eles dão uma batida ali, mas não se resolve o problema em si. A Prefeitura também já procurei, ninguém consegue resolver nada, então eu gostaria de pedir ajuda aí, para ver se a gente consegue tomar isso daí. Eu trabalho aqui na rua Adriano Schaeffer, a gente tem um problema bem chato com os andarilhos, que infelizmente eles acabam incomodando, quando eles estão alcoolizados, eles acabam entrando no estabelecimento onde a gente trabalha, acabam pedindo dinheiro, a sensação de medo que nós temos em relação a eles é grande, porque eles ficam encarando, muitos ficam dando ameaça, eles ficam batendo no vidro aqui da vitrine da loja, acaba atrapalhando essa questão. É uma questão social que está incomodando, são pessoas, mas precisam de tratamento e precisam do lugar deles, né? Não sei qual é a medida que tem que ser tomada, mas alguma providência tem que ser colocada, porque está muito difícil de conviver dessa forma que conosco, com nossos vizinhos, todo mundo acaba atrapalhando mesmo. O cidadão brusquense de bem não pode mais usar a Praça Gilberto Colzani, devido a esse pessoal que se instalou ali nesses andarilhos, eles tomaram conta da praça. Quando um casal chega e vai frequentar a praça, fica complicado, porque eles vão em cima, eles querem dinheiro, eles quase que ameaçam a pessoa a dar dinheiro, né? Fica constrangido e o cara acaba dando e sai fora da praça, não vai usar ela. E sem contar esses animais que tem com eles, esses cães, são cinco, seis cachorros ali que estão com eles e estão o tempo todo latindo e correndo atrás do pessoal. Eu quero ainda gravar um vídeo mostrando esses cães correndo atrás do pessoal. Vai causar um acidente ainda com bicicleta ou com moto, eles não podem ver uma bicicleta que sai correndo atrás. Isso torna perigoso em uma área central. Vou conceder 20 segundos para o vereador Lima, senão não vai dar tempo de eu concluir aqui o... 20 segundos. Eu só queria parabenizar porque você está apresentando uma outra parte. O que eu apresentei é uma parte do trabalho voluntário que atende uma fração do nosso problema, que é um problema da cidade. Nós precisamos que o poder público tenha o poder de tomar uma atitude com relação a essa parte do problema, que sejam tomadas as atitudes necessárias dentro da legalidade, porque nós temos problemas bem sérios, e os cidadãos estão abandonados com relação a essas soluções. Perfeito, vereador Lima. Eu quero concluir, é uma pena que sobrou pouco tempo, mas tem muita coisa aqui para falar sobre isso que a gente mostrou. Em primeiro, é esse dia a dia que os moradores, comerciantes lá do local sentem. E a insegurança que vocês viram pelos áudios, e tem mais material que não chegou. Quero deixar claro que isso que a gente mostrou aqui, os próprios moradores que nos procuraram, não são contra o cidadão, a pessoa que está lá. É as práticas que vêm acontecendo no dia a dia, que vêm sim atrapalhando o dia a dia desses comerciantes. Deixar claro também que a gente solicitou, tanto ao Davis quanto ao Odair, foi feito lá abordagens com a Polícia Militar, mas o problema não se resolve. Vem aumentando diariamente a população de rua na nossa cidade. Diariamente. Está muito grande, está fugindo do controle já. Lembrar também, e fazer uma menção honrosa aqui, foi muito bem lembrado pelo vereador, não só a Fazenda Canaã, que nós estivemos lá, estivemos junto também com os vereadores lá, que faz um trabalho essencial, excepcional, mas também o Temap, que tem mais 35, 40 homens, também na 1º de maio, e o Poder Público, junto com as outras instituições, igrejas e outras instituições que estão prestes a renovar o contrato com as instituições, fazem um trabalho de excelência na nossa cidade. Ou seja, se não tivesse Fazenda Canaã, Projeto Vida, Temap, e essas instituições nós teríamos, em vez de 60, 70, 80 que tem na rua, o dobro disso. Eu não tenho dúvida. E o valor empreendido nisso aí é um valor muito alto. Então, lembrar muito do que vem acontecendo. E lembrar que eu estive hoje de manhã onde? Fui no albergue. Conhecer lá o albergue de perto, não sei se outros vereadores estiveram lá pessoalmente, eu estive lá hoje. E me decepcionei com o que eu vi. Me decepcionei. A estrutura, o ambiente, a localidade. Lembrar que já tem comentários fortíssimos que o empreendimento que está acontecendo do lado ali não vai permitir que o albergue permaneça onde está. Vai ter uma pressão muito forte para sair, como teve lá na Cílio Luz, vai ter agora ali. Lembrar também que, agora eu vou falar aqui, é uma situação muito chata, mas eu tenho que trazer, porque a denúncia chegou a este vereador. Aquele local, vereador Simas, não possui, vereador Tuta, alvará sanitário. Está lá há um bom tempo e não tem alvará. Fui até a vigilância, fui informado que realmente não existe alvará, que a vigilância sanitária deu um prazo para a assistência social. E espero aqui, solicito ao secretário, à prefeitura, ao líder de governo, que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Esta casa, esses vereadores, eu não tenho dúvida do que o vereador Lima apresentou, do que a gente viu na Fazenda Canan, que a ideia é recuperar essas pessoas, mas as políticas públicas hoje atualizadas e feitas pelo nosso município não estão surtindo efeito. Essa é a grande verdade. Então, nós colocamos à disposição, eu me coloco à disposição como vereador, como a gente já está trabalhando em outras áreas, também para tentar ajudar, tem políticas públicas em outras cidades. Foi mencionado para mim hoje que tem pessoas que vão lá pedir passagem, que vão embora e voltam, pessoas que pegam a passagem, vão num dia e voltam no outro. A gente sabe que tem cidades que têm essa política também de levar a pessoa até a cidade, de fazer todo o translado quando a pessoa quer, claro, não pode ser nada forçado, mas que as políticas públicas da assistência social possam ajudar o cidadão que está lá nessa situação de rua, de novo, vereador, presidente, posso mais 30 segundos para concluir o raciocínio? Que possa também continuar com esses trabalhos, porque esses trabalhos mostrados pelo vereador Lima ali são essenciais, porque aquelas pessoas, muitas vezes, se não tiver uma ação dessa, ela vai vir até óbito, como já teve aqui na nossa cidade, em algumas situações, no frio, enfim, mas que durante o dia, que durante essas ações, tenha uma política pública que possa melhorar. Eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui para dizer o que tem que ser feito, o que não tem, mas eu acho que várias cabeças juntos funcionam melhor. Então, nós temos que trazer esse assunto para a Câmara, para a sociedade, para que a gente possa ter um respaldo melhor, principalmente para as pessoas que vivem naquele local. e... um... 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 um...